Olá, meu nome é Stefano. E hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre a Happy Hair antes de adquirir o produto. Dê um joinha neste vídeo e ajude a compartilhar esta informação. Além disso, há dois avisos muito importantes, portanto, preste bastante atenção no que tenho a dizer a você. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Happy Hair é que você deve ter cuidado em qual site você compra o Happy Hair, porque o Happy Hair só é vendido no site oficial. Para ajudá-lo, deixei um link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então o que é Happy Hair se realmente funciona? E a resposta é... Sim, Happy Hair funciona e depois de muitos testes de laboratório, pesquisadores, identificou que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que... Revitaliza seus cabelos. Então sim, você pode confiar neste produto, porque... Muitas pessoas estão tendo ótimos resultados com o Happy Hair e você pode... Também ter resultados. No entanto, você precisa ter em mente que cada corpo... Reagir de uma forma única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que... Você é realista sobre seu tratamento e expectativas. Não existe nada igual no mercado. Nós acreditamos tanto nisso que queremos propor um desafio para você, topa? Se ao final de nosso desafio de 90 dias, você não notar nenhuma diferença nos seus cabelos... Nós devolvemos todo o seu dinheiro, sem enrolação e sem ressentimentos. Ok. Além disso, para que Happy Hair funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa tomá-lo todos os dias, seguir o tratamento capilar a sério, ou então você não verá grandes resultados e estará um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas... Tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Também é importante para... Você sabe, Happy Hair não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, gravei este vídeo para comunicar de ter cuidado com os sites que vendem cópias ou similares e você não tem certeza da procedência. Tem link abaixo do vídeo que leva ao site oficial. Pode conferir e real. Você vai comprar Happy Hair para tratamento capilar? Faça o tratamento exato. Leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa porque seu organismo age de uma maneira muito singular. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e eu também. Espero que Happy Hair realmente te ajude muito a melhorar.